Caroleiro, minha mãe foi rainha, mas a vida dá um jeito de unir as pessoas. Você pode unir os nossos mundos um dia. Olha só, o Arthur está falando com um peixe. Me solta! Eles me tornaram quem eu sou. Posso subir a bordo? Estava procurando você. Seu meio-irmão, rei Orme, está prestes a declarar guerra contra o mundo da superfície. O único jeito de impedir essa guerra é você assumir seu lugar de direito como rei. Acredite, eu não sou rei. Você pensa melhor quando não está pensando. Se queria me encorajar, não conseguiu. É melhor colocar o cinto. Seja bem-vindo. Isso é demais! Meu irmão veio da superfície para me desafiar pelo trono! Eu chamo de dar uma surra. Eu não sou líder. Eu vim porque eu não tenho escolha. Eu vim salvar meu lar e as pessoas que eu amo. Acha que não é digno para liderar porque é de dois mundos diferentes. Mas é exatamente por isso que é digno. Isso foi ótimo! A guerra vai para a superfície. E eu vou levar a ira dos sete mares comigo. E eu vou levar a ira dos sete mares. Eu vou levar a ira dos sete mares. Eu vou levar a ira dos sete mares. E eu vou levar a ira dos sete mares. E eu vou levar a ira dos sete mares.